Só por especulação, que esta química acabe com o sistema nervoso central. Ela se expande rapidamente em contato com o sangue, vai penetrando e toma conta dos blocos vermelhos. As estrelidades do corpo possuem as paredes muito mais finas, e então a pele das mãos se arrebentaram porque não aguentaram a gestão do sangue. Agora é possível entender isso. Não se trata mais de um ser humano. Esta migração provoca uma grande necessidade para o sangue. Eu ainda não entendo como o organismo consegue absorvê-lo. Imagina que seja pelas feridas abertas das mãos. Pense com os orifícios das sangue surdas que chupam o sangue do corpo. Tenha medo que isso se espalhe. Deus nos ajude, se houver mais criaturas. Vem que venha dar uma olhada nisso. 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 Obrigado.